A Petrobras deu um tremendo lucro no segundo trimestre de 2019 e grande parte desse resultado foi decorrente de venda de ativos, ou seja, ela se desfez de vários negócios, ganhou dinheiro com isso e obteve um lucro chamado não recorrente, um lucro extraordinário. A gente tem que sempre olhar, os analistas fazem isso muito bem, para o lucro que a companhia tem no seu próprio negócio, na essência do seu negócio, para ver como é que isso vai se projetar daqui para frente. Bom, o que a Petrobras tem feito é, diante da situação financeira que ela se encontra, é passar adiante ativos que não sejam a essência do seu negócio, que é a produção de petróleo. E ela está concentrando a produção de petróleo, onde ela tem retorno mais rápido, talvez, onde no futuro isso vai dar um retorno mais rápido, que é nas águas ultra profundas, especialmente na bacia de Santos. São a camada do pré-sal, está tendo uma produtividade enorme. Enquanto em campos, por exemplo, se precisava furar 20 poços, às vezes 30 poços, para chegar ao limite de produção de uma plataforma, lá em Santos, na bacia de Santos, em 4, 5, 6 poços se atinge o limite de produção. Isso é uma redução considerável de custos e aumento de produtividade enorme. Depois que esses poços começam a produzir em alta escala, você tem uma rentabilidade muito boa. Eu queria falar especificamente de uma questão que tem provocado polêmica nas mídias sociais. Por que a Petrobras vendeu 30% da BR distribuidora? Que absurdo! É uma empresa de distribuição líder do mercado, realmente é. E eu até sou contra a Petrobras sair totalmente do chamado downstream. Downstream é a parte de baixo do mercado de trabalho, como se chama, área de distribuição e refino. Por que ela vai sair totalmente disso? Acho que não é inteligente com a companhia do pós da Petrobras, que tem um mercadão no Brasil, líder do mercado, sair fora integralmente. Mas ela pode ficar em uma posição muito confortável, tendo 37%, 30% dessa companhia. Bom, ela vendeu 30%, e aí o pessoal diz, poxa, vendeu por 9 bilhões de reais uma companhia que dá 3 bilhões de lucro. Bom, vamos ver, teoricamente, se essa companhia dá 3 bilhões de lucro, a Petrobras poderia, em 3, 4 anos, ganhar a mesma coisa. Bom, não é bem assim, primeiro vamos ver, ela vendeu 30%. Então, essa parcela de 30% tem direito, teoricamente, a quase um terço do lucro. Vamos arredondar aí para 3 bilhões de lucro por ano, que seria o direito desses 30%. Então, não são 9, são 3. E desses 3, vamos supor que a empresa distribua um quarto sob forma de dividendos. Então, vamos ter aí 1 bilhão, no máximo, por ano. Nesse caso, a Petrobras, para ter o retorno desse capital, desses 30% que ela tem, considerando que mantém o mesmo ritmo de lucro, ela levaria 9 a 10 anos para ter o retorno do capital. Então, não é assim, demora muito tempo para ter esse retorno. Bom, eu estou considerando que a empresa está distribuindo todo o lucro exigido pela lei, ou seja, entre 25% a 30% do seu resultado líquido. Nem sempre é assim, porque tem anos que, em face da queda do lucro, a empresa tem que compensar isso até não distribuindo o dividendo. Mas vamos supor que distribui o dividendo e, em um período de 9, 10 anos, ela pudesse se ressarcir desse dinheiro. Só que o que acontece hoje? A Petrobras tem um alto endividamento. Esse alto endividamento consome hoje cerca de 40% das suas receitas operacionais. Ou seja, a empresa hoje trabalha, na verdade, para pagar os seus credores quase metade da sua receita. Ou seja, se a gente considerar o lucro líquido dela, então, vai para pagar a dívida. Ela precisa reduzir isso violentamente para que menos de 20% das suas receitas operacionais vão lá para pagar a dívida e serviço da dívida. Você tem que reduzir isso violentamente. E como é que você faz? Você não consegue reduzir dívida da noite para o dia, a não ser que você se desfaça de patrimônio, do que você troque patrimônio por dívida. Você pega esse patrimônio e paga a dívida. Você não pode usar isso para pagar a despesa corrente, pagar funcionário, porque aí é loucura, você vai para o buraco. Então, o programa de desinvestimentos da Petrobras, na verdade, tem sido um programa inteligente. Você pode discordar de uma coisa ou outra. Se ela fosse vender 100% das refinarias... Não, mas ela vai vender ou parte ou refinarias que ela não considere tão estratégicas para o seu negócio. Ela vendeu sistemas de transporte de gás natural. Também é polêmico isso, mas ela achou que esse não vai ser o seu core business, o coração do seu negócio. Então, tem que fazer conta. Não adianta achar a empresa que foi vendida por 9 bilhões. Ela não foi vendida por 9 bilhões, foi 30% da empresa. Quem comprou vai ter que demorar no mínimo 10 anos para ressarcir desse investimento, considerando só o pagamento de dividendos. Ora, o investidor então pagou caro? Não. Ele pode ter pagado até barato. Se a perspectiva dessa companhia for ótima, se ela, ao sair da administração estatal, agora ela passa a ser uma companhia totalmente privada, ela ganhar agilidade e com isso ela tem uma boa performance, ela tem um desempenho melhor do que ela vinha tendo. O que acontece? Geralmente, quando isso ocorre, a ação se valoriza no mercado. A ação se valorizar no mercado, o investidor tem o retorno do dividendo ou do juros de capital próprio e também da valorização do papel na Bolsa. Aliás, às vezes, essa valorização é tão boa que compensa o investimento que você fez. É por isso que eu acho que a Petrobras não deveria se desfazer dos seus 37,5% ou dos seus 30%. Porque, primeiro, ela passa a ter ainda... Ela continua como a maior acionista, não mais a majoritária, mas a maior acionista da companhia. Então, ela vai ganhar muito dividendo na BR. E, segundo, porque a partir de agora, ela pode fazer com que esses 37% que ela tem passem a valer tanto quanto ela tinha antes, nos 60%. Olha só, gente. Ela deixa de ser majoritária, passa a ser minoritária e, mesmo assim, o valor daquele ativo pode ficar maior do que ela tinha antes. Se ela passar a ter um desempenho ainda mais competitivo, ela já é líder de mercado, mesmo assim, ela pode crescer mais rápido ou até ter redução de custos, ganhar mais dinheiro no seu próprio negócio. Embora a margem da distribuição seja muito apertada, né? Quer dizer, então, distribuição não é nada de braçada, não. A gente acha que do refino do poço de petróleo até o posto de gasolina todo mundo ganha muito. Não, não. Geralmente, assim, cada um morde um pouquinho. A margem da distribuição não é essas coisas. Mas eles ganham no volume de venda, em volumes enormes, né? E no mercado brasileiro, ainda é gigantesco, é um dos maiores do mundo. E continental. Você tem isso do Apocal Chuí, de leste a oeste, mercado agrícola, que é fortíssimo, mercado de diesel, para transporte de caminhões, ferrovias, tem o mercado de aviação comercial, tem o mercado residencial, né? E tem também o mercado de GNV, gás natural de veicular, e os postos de BR, também tem importância nisso. Enfim, não é entreguismo, estou fazendo o patrimônio da maior companhia brasileira, que foi construída com o suor do povo brasileiro. Isso é negócio, gente. E de uma forma inteligente, se pode fazer com que todo mundo saia ganhando. não é ordem. Obrigado.